Nina há mais de 10 anos trabalha na fabricação de bolos de todos os tipos sejam eles artificiais para decoração ou naturais são produções belíssimas de dar água na boca e quando eu paro assim para lembrar minha mãe quando era criança ela tinha uma coleção de livros de bolos e eu sonhava com aqueles bolos cada um mais lindo com carrossel, com castelo sabe aqueles bolos bem produzidos, bem bonito e eu sonhava com aquilo, eu folheava, minha brincadeira preferida era aquilo olhar aqueles bolos, sabe, de verdade mesmo aí eu cresci, fui fazendo bolo para sobrinhos casei para os meus filhos e se tornou a minha profissão hoje graças a Deus que eu amo Nina ainda destaca a média de fabricação de bolos eu ia fazer 15 bolos em uma semana assim então varia, 4, 5, 10 esse final de semana agora foram uns 10 mais ou menos ela promove vários tipos de evento casamentos, aniversário, né, claro batizados toda festa, eu acho que o bolo cabe muito bem, né para quem quiser contratar os trabalhos da Nina é só ligar pelo número de contato 3621-6646 e o celular que é 88949575 e o DDD33, né o DDD33, né Legenda por Sônia Ruberti